Música Hã? Tem gente a entrar? Podeis entrar! O problema é que estes carregamentos são tão longos que a entrar nem sair Para já ainda não está o tempo a contar, por isso estás à vontade É isso que eu quero que tu evites Anda Neon, entra! Consegues! Posso ir à lista dos inimigos? Também convida a gente Só aparecem aqui os meus amigos e os inimigos Anda lá! Começa essa bosta, caralho! Start what the fuck? Mesmo? Foda-se à espera de quê? Hã? Hã? Deverias querer escrever OR Pô, já está muito difícil Hã? Seba É Holy... Holy shit! Já estou sentado, menino! Ih, que merda! Não está a ler o meu comando Porquê que não está a ler? Eu vou levar este comando...este aqui, ó Está nice Porquê que eu vou sair o caralho da máscara, meu? Caralho, pá, não me deixem entrar estes carros com a máscara Foda-se O meu gajo é tão feio Sou o número 7 aqui Estou com problema, como é que se está acelerando... Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos carros, pá Sai, anda Estou em 6º Estou em 3º Estou em 3º Estou em 2º Estou em 1º Estou em 1º Estou em 3º Estou em 1º Estou em 3º Caralho, quando vais dar uma foda também Estás lá ao ouvido dela Olha, tirei-me-te Tirei-me-te Estou em 2º Estou em 3º Estou em 1º Estou em 1º Estou em 4º Unda, isto não anda nada Caralho Não estou a funcionar Que merda Esteste legal no USB Sim Oh, man. Este gajo deu um backflip na minha frente Sério? Sério Olha ai, oh Ah para isto Caralho Ai Olha que ele afode-se ali Sai-me da frente caralho! Oh Gervásio! Oh Gervásio! Olha o outro a dar-me toquezinhos no cu! Estou em terceiro por causa dessa filha da mãe Estás em terceiro? Estás num bom lugar caralho! Não, eu estou em mau lugar, eu estava em segundo e estava a ver o outro gajo em primeira etapa aqui Reclama, está em terceiro! Toca comigo! Queixa-se de barriga cheia, pá! Já viste? Agora imagina que estás em último por causa de um comando que está a fusionar e eu não sei mexer no teclado! É on-on, é WSD Eu sei, mas por exemplo, quando o carro está no ar eu não consigo controlar o carro, ele cai sempre de bico no chão Então? Não gostas de bicos? Eu não, gosto muito como faço Foda-se pá, que merda! E agora nem sei fazer respond Mas vai fazer responde na teclada Terceiro lugar aqui, estou no lugar de João Ora, estou em quinto Estás, estás bem? Que merda de computador! Que merda de computador 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 De rifas É aquele que sai nas rifas Se eu passar este gajo Que merda de computador Que merda de computador Que merda de computador E além do bico Levou no cu? Levaste no cu Acrobaticamente no cu Merda, eu assim não consigo jogar Meu Deus, este gajo caiu num balde de tinta Oh, caralho Ah, já está aqui a minha máscara Caralho, agora sim Agora, oh, xiii O que estou de levar ali? Porra, porra Não era para eu ir com este carro Vamos lá, caralho Oh, filho da puta, anda para a frente Vou mandar-lhe uma caçapada Toma-me, toma Vingança 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 Daquele gajo me deu uma caçapada Ah, mas eu dei um tocadinho naquele gajo Tchau, tchau seus bostas Têm primeiro, pá Já não estão a passar Paneleiro, pá Vou apanhar o teu sobaco Vou-te passar, caralho E agora, e agora, e agora Passou Não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não O que é que foi? Fodeste? Sim Ah, que pena Estou em sexto por pouco tempo Por enquanto Estou em quinto Com uma panela Conex, esta aqui é Olha outra vez, meu O quê? Está a causar com a minha face Esta merda destes GTA? Foda-se, eu passei aquela merda daquele checkpoint Foda-se Filhos da puta, meu Não jogo mais, foda-se Merda de GTA, meu Foda-se que merda de GTA Eu passei no checkpoint, meu Caralho, perdi o meu primeiro lugar E vai ele a sapar E lá vai ele a sapar Por esse campo Ia ser enrabado pela Rockstar Foda-se, puta que pareu Já é a segunda vez nesta pista, meu A sério Ai tá lá fodeu Rockstar Ficou em sexto lugar por tua causa Só por causa dessa merda devia receber um milhão E duzentos E duzentos mil E sessenta e novecentos Foda-se Caralho, vai aí de vos fodeu mais essa merda Caralho, me lançou mais esta merda cheia de bugs Nem dá para apanhar os checkpoints, nem o caralho Ah puta que os pareu Vou denunciar a Rockstar, vai ser já Vou denunciar a Rockstar à Rockstar Foda-se Eu acho que deves fazer isso Acho Eu dou like Alô, alô Alô, alô Alô, alô Olha o gajo vai mandar uma bomba, moço O meu gajo vai reventar o servidor Abre o jogo com o comando lá engatado Opa, filho da puta cara, deixa-me falar caralho Foda-se, o gajo não se cala, meu E a vez eu ligo o comando O jogo já está a funcionar e funciona na merda Ei, o gajo peidou-se, meu Banalhoque do caralho Tchau 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 Tchau